A terceira dose, a gente comentou aqui, ela será feita apenas com a vacina da Oxford e da Pfizer. Por que a Coronavac não está inclusa nessa lista de reforço? O que a gente entende hoje de vacina? A Coronavac é feita de vírus morto, a vacina de vírus morto. Então, consequentemente, gera uma imunogenicidade, que é a capacidade de gerar imunidade, mais baixa que as outras. Então, um reforço com a dose da Oxford ou da AstraZeneca, que a gente sabe que vai fazer um reforço maior de imunidade, é preferencial para todos. Mesmo quem usa Coronavac, mesmo quem usou Pfizer, mesmo quem usou Oxford, mesmo quem usou Janssen. Então, isso vai gerar uma imunidade muito maior, uma proteção maior para essa população. Então, não tem realmente problema em fazer essa mudança de vacina para tomar a terceira? Nenhum. Na verdade, nos países que fizeram a intercambiabilidade, o cross de vacina, a gente tem resultados melhores dos que fizeram duas doses com a mesma vacina. No Reino Unido, eu falo muito no Reino Unido, que é um espelho para a gente, porque ele já tem uma população grande, tem uma população grande já imunizada. É muito maior que Israel, então a gente pode tirar algumas conclusões de lá para que a gente tenha um cenário do que vai acontecer aqui. Se você tomou a Oxford e tomar a Pfizer, você vai ter os efeitos colaterais da Pfizer. E não são grandes efeitos colaterais. Visto que o benefício de se tomar a vacina é extremamente maior de qualquer efeito colateral que ela pode acontecer. Então, uma febre, uma dor no corpo, um dor no local da aplicação, são sintomas, são efeitos adversos que são mínimos em relação ao benefício que essa vacina vai trazer para a pessoa que vai tomar. Então, não há motivos para pensar nesse quesito para a gente tomar a vacina. Já ouvi falarem que tem medo da trombose que é provocada pela vacina, só que a chance de você ter uma trombose, tendo a Covid, é muito maior do que uma reação da vacina, né? Quando a pessoa tem Covid, a gente multiplica 3 a 6 a 10 vezes até, dependendo da situação, a chance de ter uma trombose. A chance de ter trombose com a vacina da Oxford é 0,003, são 3 em 1 milhão de pessoas. Então, não justifica esse tipo de comportamento, tá? A gente já sabe que as grávidas não podem tomar e elas têm as outras opções. Então, não justifica a gente não tomar a vacina por conta de um efeito adverso que é extremamente raro, né? Então, não faz sentido. A proteção, como eu sempre digo aqui, a proteção é sempre muito maior do que qualquer risco que a gente possa ter em relação a efeitos adversos das vacinas. A proteção, como eu sempre digo aqui, a proteção é sempre muito maior do que qualquer risco que a gente possa ter em relação a efeitos adversos das vacinas. A proteção, como eu sempre digo aqui.